Olá, olá gente, tudo bem com vocês? Espero a terra todos bem Com a gente aqui nós estamos bem demais, graças a Deus Gente, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês Limpando esse mato aqui As mudinhas dos pezinhos de pó que a gente plantou aqui Tem azeitona, tem manga Tem um bocado de pezinhos Mudas aqui de fruta e de E de uns pó que a gente encontrou Pela aqui, as mudas a gente plantou aqui Isso aqui é azeitona, gente Vendo aí Aí nós vamos enrolar, a gente plantou feijão aqui Já tira um feijão, já colheu um feijão Já, graças a Deus, já comeu um feijão Agora vamos plantar mais feijão Vou enrolar o mato aqui Vamos plantar mais feijão de corda aqui Esse pedacinho aqui, gente O mato já está meio grande E vamos enrolar e qualquer coisa Se der tempo a gente aduba o nosso Pezinho de De pau aqui, gente As nossas mudas que a gente plantou E no canto que não pegou os pezinhos de pó Nós vamos plantar sabiá Plantar sabiá pra ficar na medida O que a gente precisa também é de Estaca aqui pra botar na cerca E essa sabiá já é apropriada já pra isso, gente Aí a sobra da sabiá Que fica da sobra da sabiá Das estacas A gente faz lenha Pra queimar Pra fazer a nossa Nosso café Nosso almoço aqui E é bom demais a sobra da sabiá Das estacas, né? A rosa está ali, assentadinha ali E bem, quem gostar do nosso trabalho Deixa o like Se inscreva Ativa o sininho Compartilha o nosso trabalho aí Deixa o like Que a gente está sempre aqui Pra estar recebendo todos vocês Vamos agradecer também Vocês que estão chegando aí agora Se inscrevendo Né, Rosa? Estão se inscrevendo Esse também que já São inscritos já aí Agradecer de coração Que Deus abençoe a todos E vamos Pro nosso vídeo trabalhar aqui Pra mostrar pra vocês Como é ficar aqui, gente Nosso trabalho aqui, tá certo? Vamos começar aqui Estão mostrando aqui Pra vocês aqui Vamos começar aqui A rosa está aqui Já com o feijão na mão aqui Olha o feijão aqui Feijão de corda Bonito, né, Rosa? Esse aí é o feijão Corujão, né, Rosa? É Olha a gente, está aí Bonitinho, caroço, né? Bem, gente Vamos começar a limpar aqui Começar a enrolar o mato, né? Olha aí como está aqui, gente Está vendo? Vamos começar Tem um pedaço lá em cima Se der tempo também A gente já faz também Eu mostro tudo pra vocês aqui Tá certo? Nesse vídeo aqui Vamos começar aqui Ó, a gente está aqui Mas a gente vai deixar aqui Vamos desrolar aqui, né, Rosa? Assim? É Vamos tirar do feijão de corda Assim, né, Rosa? É Vamos deixar tudo bem assim, gente Ó, aqui Vai deixar assim, né, Rosa? Uhum Ó, aqui O feijão de corda Como já está aqui, gente Então Estão grandinhos, né? Estão grandinhos, então, Rosa? É Olha, gente, como está aqui Agora a gente pega Botando um adubo aqui No pé dele aqui, né, Rosa? É Se der tempo a gente Bota, né? Vamos lá? Bora A gente já limpou um pedacinho Olha como fica diferente Já aí Já vê aí Nossas mudinhas Já dá um destaque, né, né? Tá vendo? Tá um destaque já Já limpei aqui também Foi Ali no meio Aqui no meio do nascer Vou plantar um pé De um mundinho de sabiá, né, Rosa? É Vou começar aqui de novo, gente Aqui pra gente Terminar aqui, né, Rosa? É Olha, gente Já limpou um pedacinho, bom Já tá mostrando Que já limpou aqui, né, Rosa? É Olha, eu vou mostrar, gente Pra você que tomou Uma coisa aqui Que a pessoa Foi inscrita aqui, Rosa? Foi Pediu também pra gente Mostrar as coisas As ervas que faixam Que serve pra gente fechar Alguma tosse Alguma coisa Alguma dor pra gente aqui, né? Olha, isso aqui é a jurubéba É Isso aqui é a raiz, né, Rosa? É Isso aqui é só a gente pegar, gente Cortar ela aqui, ó Arrancar ela A jurubéba, né? É, a jurubéba Cortar aqui a raiz Bota no fogo Bota pra enferver Bota um pouquinho De açúcar Um pouquinho de água Um pouquinho de açúcar, né, Rosa? É E toma, gente É bom pra tosse E acaba a tosse, viu? É E bem assim é isso aqui Essa aqui é É a semente dela É a cimenta Olha A semente Ah Já tem muita coisa aí, né, Rosa? Uhum Olha isso aqui, gente, ó Isso aqui é o que ela falou A gente faz o melzinho pra tosse Agora a gente tá amarga É Cheio de cimento aqui dentro, né, Rosa? Amarga, mas Acaba de repente com a tosse, né, Rosa? É Tomar duas, três colherzinhas disso aqui, ó Já alivia Já alivia a tosse, é É isso? É Isso aqui é jurubéba, gente Isso aqui é Jurubéba, é Vamos lá, Rosa? Bora Ó, gente, a gente já Toma aqui, né, Rosa? É, ó Termina Ó, aí, tamo terminando já aqui, né? Faz um pedacinho aqui, gente, ó Ó Pra gente enrolar aqui, né? É É isso? É Ó, explicar uma coisa pra vocês aqui Tá vendo aqui, ó Aqui é a carreira do feijão, né? Né, Rosa? É E aqui é outra Tá vendo? E aqui é outra, né, Rosa? É Aí aqui a gente vamos puxando já Isso daqui, ó Do feijão, gente, aqui, ó Onde a gente apertou aí, né, Rosa? É, é E aqui o meio da carreira Que ficou com o mato que a gente enrolou Foi, foi Foi A gente já não planta mais aqui, gente Que nem aqui, ó A planta no meio da carreira Onde não foi a planta do feijão, né? Porque toda a dúvida aqui, gente, ó Fica assim, enrolado, né, Rosa? É Na próxima vez que a gente for plantar Já planta aqui no meio, ó Puxa o mato pra cá, né, Rosa? Já planta aqui, né? É Que é a terra do baro, né? É Vamos terminar aqui? Bora Bem, terminamos já aqui, né, Rosa? Foi, eu acho Olha, a gente tem pra baixo aí, ó Mostra aí, ó Olha, agora você cavar o feijão, né, Rosa? É Vamos plantar sabiá ali Embaixo, né? É E três aqui, né? É Um ano no meio, né? Uhum Olha, agora vamos pra aqui, gente, ó Três pra assim aqui, né, Rosa? É Vamos começar aqui, gente Fazer Esse aqui Esse pedacinho aqui é pequenininho, né? É Vou começar a enrolar aqui, né, Rosa? É Vamos lá? Bora Ó, a gente terminamos já aqui, Rosa? Foi, ó Enrolar o mato aí Ficou aí, ó Os pés de fruta aí É Isso é peningá Que nós mostramos agora Isso aqui é um pé de azeitão, né, Rosa? É azeitão Ele é um grande Ó, então agora nós vamos Adubar agora os pés de Mude os pés de pão, né, Rosa? É Vamos adubar e vamos começar de baixo, né, Rosa? É Ó, gente, como é? O que a gente vai fazer aqui, ó? Mostra aqui, ó De pertinho aqui A gente faz assim, aqui não tem muita raiz, né, Rosa? Uhum Aqui, ó A gente não Vamos forçar pra não cortar raiz, né? É Joga aí o adubo e a gente cobre, né? É Vamos mostrar lá? Vamos pra lá? Bora Olha aí, como é que vai ficar aqui Assim, como é que vai ficar aqui, né, Rosa? É Depois vamos apertar o feijão Vamos logo dar atenção aqui Os nossos pés de pau aqui, né, Rosa? Não é? É Adubar e depois a gente aperta o feijão, né? É Faz nesse vídeo também Ó, pra estar fazendo esse vídeo, né, Rosa? É Vamos lá? Bora Ó, estamos terminando o dia adubar, né, Rosa? É É Nossos pés de A muda dos nossos pés de pau aqui, né, Rosa? Uhum Ó, a gente tá aqui, ó Bota aqui, ó Ó Como eu já falei, depois não foi um tipo de um contejamento aqui, né, Rosa? É Fica melhor Já adubamos tudo aqui, gente, já Agora vamos mostrar A muda da Sabiai, Rosa? Sabiai Já tá aqui, já, boa, lá, Rosa? Bora Ó, a gente tá aqui, ó A muda da nossa Sabiai Bonita, né, Rosa? Aqui, ó É A gente tem a muda aqui Aqui nós vamos botar logo um pouquinho de adubo, né, Rosa? É Pra quando ela pegar, ficar firme logo, né? Uhum É Ó, a gente aqui, ó Aqui, aí, a gente tem a plantar já também Essa outra muda, foi, Rosa? Foi Mas já que nasceu, a gente tem Não pegou, né? É Aí vamos plantar essa Tem mais duas ali, hein? Tem mais outra ali, Rosa? É Tem mais outra ali, é Bora, bora Ó, então, por causa que ela não vai sofrer Eu senti tanto, né, Rosa? É Por causa que já tem que esse bolinho de barra aqui, ó Aqui embaixo tá a raiz dela, né, Rosa? Aqui, ó É É Aqui só a gente botar aqui, ó E as mudas da Sabiai, gente Não precisa a gente ter muito luxo, né, Rosa? Pra plantar, né? É A gente tá plantando aqui, ó Ajeitando ela aqui, né, Rosa? Uhum Não tem essa coisa como uma lavoura, como uma bananeira pra gente sempre estar adubando, não, né? Não Desde em quando a gente tem que dar um prato nela, né? Ajeitar a pó da ela pra ela não botar muitos galhos, né? É É suficiente pra ela, né? Agora vamos plantar o feijão, né? Bora Ó, já vou começar a cavar o feijão aqui, né, Rosa? Uhum Aqui, ó Fazer assim, ó, feijão de cor, né? É Como já falei, gente, a gente já tiremos já o que a gente já plantou, né? É Agora vamos plantar o outro porque é bom, tá chovendo, né, Rosa? Graças a Deus, né? É Vem quando pega o sol, esquenta, mas dá uma chuvadinha, isso é bom feijão de corda, né? É Agora vamos plantar mais um pouquinho aqui, né? É Vamos lá? Bora Bem, gente, ó, já vou ali cavando e Rosa tá aqui Aplantando o nosso feijão de corda aqui, ó Olha Não é, Rosa? Uhum Uhum Olha aí, botando, jogando os carocinhos Jogando a terra em cima, né? Quantos caroços tu é, Rosa? Tô colocando três Três? É Olha, três carocinhos aí, gente, tá vendo? É Eu vou terminar de cavar ali Gente, Rosa tá terminando de plantar tão bem aqui, né, Rosa? É Pra gente ir lá pra cima, né? Outro pedacinho Outro pedacinho É Bem, tamo terminando já aqui de plantar, Rosa, aqui os pedacinhos, né? É Aqui, né? Tamo terminando já, terminei, mas agora vamos para o outro pedacinho, né, Rosa? É Outro pedacinho, né? Vamos lá? Bora Olha, gente, agora vamos fazer sapazinho aqui, né, Rosa? É Olha só aí, Rosa, um pedacinho aí, ó Um pedacinho daqui Eu vou cavando aqui, Rosa, vou apertando, né, Rosa? É Terminar Terminar aqui, né? É Bem, gente, tamo terminando já aqui, ó Nosso trabalho aqui Cuidando da nossa armuda aqui, do nosso espécie de pau aqui Aplantando o feijão Enrolei o mato Tá tudo Pronto aqui já Tamo terminando de plantar o feijão Aplantei uma armudinha aqui da Sabiá Olha, gente, como ficou aí, ó Tá vendo? Tudo na medida aí Dá trabalho, meu povo, mas Fica Bom demais Daqui mais um pouco, um pouco aí A gente vê o resultado aqui do nosso trabalho aqui O negócio é só ter fé em Deus Agora é entregar nas mãos de Deus E tudo vai pra frente, gente Sempre eu falo nos nossos vídeos O negócio é ter muita fé em Deus E pedir adeus todo dia Pra nossa saúde E pela nossa família E por tudo que a gente tem O pouco ou muito que a gente tem A gente todo tem que agradecer a Deus, né, Rosa? Por isso Não é verdade? É, gente, Rosa Não é não? Uhum Vem pra aqui, Rosa Chega pra cá Chega pra cá Isso, muito bem Bem, gente Isso aí foi o nosso vídeo de hoje, né, Rosa? É A gente fizemos isso aí Adubando nossos pés de pau aqui A armuda, né? Aplantando feijão Enrolando o mato Deixando tudo limpinho Como já mostrei pra vocês aí É o nosso dia a dia aqui na roça É isso aqui Mostrar pra passar pra vocês aí O que a gente faz, né, Rosa? Nosso dia a dia Dia a dia aqui na nossa roça Olha pra Rosa Como tá toda suada É assim, gente O nosso trabalho é isso aí Olha, a gente tem que montar aqui Faz o sol pingando Mas é assim Tem que ser assim A gente gosta, né, Rosa? É verdade Gosta do nosso trabalho Nosso trabalho Não é não? Se pega muito com Deus Tenha muita fé em Deus E vamos trocar o barco pra frente, né, Rosa? Uhum Bem, isso é a mão de ouvir pra vocês Espero que vocês gostam de ouvir, né, Rosa? Fica a todos com Deus E até o próximo Tá, gente Fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau Tchau